Em Starfield você é livre para fazer o que você quiser Então eu decidi que eu queria conhecer a cadeia e ver como é que funcionava essa mecânica E sim, eu roubei, fui pego de propósito e havia duas opções plausíveis Ou eu simplesmente pagava multa e perdia aí alguns créditos Ou eu simplesmente me rendia e ia para a prisão Nos dois casos você é detido, mas se você simplesmente se render e não pagar a multa Além de você ficar um tempinho preso, você também perde um pouco de XP E infelizmente não mostra o seu tempo preso, mostra ali o tanto de tempo que foi sua pena Quantos dias, quantos meses, vai depender da gravidade dos seus crimes Mas tudo que mostra aí é você sendo libertado e o tanto de tempo que você ficou preso Ou seja, o seu tempo de serviço e também quanto de XP você perdeu E é isso, é realmente bem simples a mecânica Não mostra basicamente nada, tudo que mostra são as consequências É isso, eu espero que vocês tenham gostado E até mesmo aí que tenha satisfeito a curiosidade de vocês Essa é uma mecânica bem interessante, mas infelizmente ela é bem simples É isso, eu espero que vocês tenham gostado